A ciência é leve, jogador no pai Enquanto tu for, que os outros querem Tu não vai ser nada Nós amo amanhã, troca porque nós tão leve Mano, eu tô muito alto É o meu creme, é o meu caminho Agora eu faço quando ele me chama de visionário Se a noite são sempre iguais Tu me deixa em casa, quero ficar chato Se entrar no caminho vai virar peneira Porque eu tô de frente, carregado Yeah, uh, uh Tomando tudo que é duro Yeah, uh, yeah Pode ir na vida, carregado Yeah, uh, uh Tomando tudo que é duro